Reitor Vigila Daraí, como é que está a descrição sobre o podo aqui para o Estado do Ceará Politecnológico? Estou indo a Brasília para conversar exatamente com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, com alguns membros também lá de São Paulo, de Campinas, com vistas a atrair para o Estado do Ceará um podo de inovação. Temos já algumas conversas adiantadas na área onde vai ser destinada aqui na Eusébia Fiocruz, uma área voltada para o Instituto Federal. Com isso, nós vamos estabelecer ali um campo, um campo de pesquisa, com vistas também ao tema de tecnologia assistiva. Nada mais é do que pegar os nossos pesquisadores, juntamente com empresários, e ali desenvolver esses equipamentos que vão dar suporte à saúde. Isso seria na área da saúde dos senhores? Isso, seria na área da saúde. Nós temos pesquisadores voltados exatamente no tema de TI, robótica e alguns produtos já em desenvolvimento. Com isso, nós vamos dar suporte à saúde. A saúde precisa de suporte de equipamento, desenvolvimento das suas indústrias. Então, para isso, os nossos pesquisadores, professores, vão estar também reunidos com essa equipe, com vistas a isso.